O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social iniciou hoje uma visita de três dias à Ilha do Fogo. Fernando Elísio Freire quer assim verificar em loco a implementação de alguns projetos desenvolvidos nessa ilha. Mal chegou a São Filipe, o governante acompanhado da sua delegação reuniu-se com a equipa camarária de São Filipe para inteirar-se de alguns projetos em curso, nomeadamente a implementação dos Programas de Rendimento Social e Inclusão, Programa de Inclusão Social e Produtiva, Programa Nacional de Cuidados, entre outros. Basicamente, nós estamos aqui nesta visita à Ilha do Fogo e hoje aqui na Câmara Municipal de São Filipe para darmos conta de que já está em execução tudo aquilo que é o programa que temos para o ano 2024 com a inclusão de mais de 841 famílias no Rendimento Social de Inclusão. Um aumento de mais de 57 famílias na pensão social mínimo, o que prefaz 1.817 famílias com acesso à pensão social só aqui no município de São Filipe. Na inclusão produtiva, teremos cerca de 400 famílias que serão abrangidas com a inclusão produtiva e também no plano de meninas com cerca de 200 meninas que vão ter acesso ao Programa Nacional de Cuidados. E também já assinamos o contrato de programa com o município de São Filipe para o ano 2024, que tem a ver, por um lado, com o pré-escolar, que tem a ver com o Programa Integrado de Apoio à Família, num total de 6 mil contos com o município de São Filipe. E são esses projetos que estamos aqui a trabalhar com a Câmara e com as ONGs aqui do município para conseguirmos o nosso grande objetivo, que é de eliminarmos a pobreza extrema e de termos uma sociedade inclusiva e com menor pobreza.